Olimpíadas é o sonho de todo atleta. Você trabalha, você dorme com aquilo na cabeça e a Olimpíada é a realização de um trabalho árduo, difícil, duro. Mas quando você chega lá, tudo vale a pena. Então você ser olímpico é um sonho de criança que pode ser realizado por qualquer um. Eu amo os cavalos porque é uma terapia, é uma lição de vida. Então eles nos ensinam muito com as derrotas e nos dão um grande prazer com as vitórias também. Então é um prazer muito grande eu ter o privilégio de trabalhar com o que eu mais gosto da minha vida, que são os cavalos. O eventing é um esporte que abrange adrenalina, abrange coração, vontade. E você ter o esporte que você mais ama dentro dos Jogos Olímpicos é um privilégio. Londres foi um sonho, porque foi uma emoção muito grande a gente terminar as Olimpíadas de Londres e saber que várias vão vir no futuro, mas com o objetivo de medalhas, que é o meu sonho. Eu acho que já de ter umas Olimpíadas no teu país já é um privilégio. E de ter a oportunidade de competir no teu país representando o Brasil vai ser fenomenal, vai ser fantástico. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora.